Karine de Oliveira Souza, de 34 anos, teve uma reação alérgica grave após pintar o cabelo em um salão de beleza da cidade. Depois de passar mal no salão, ela foi atendida pelo corpo de bombeiros. No último dia 10, por volta das 18 horas, o corpo de bombeiros foi acionado para atender uma ocorrência, onde nos foi informado que uma pessoa que estava num salão teria feito uso de um produto no cabelo, teria tido uma reação a esse produto e teria sofrido um mau súbito, ou seja, estaria desmaiada e não respirando. Nós deslocamos até o local para verificar a situação, realmente se tratava de uma mulher de 34 anos que não respirava, já estava com algumas partes do corpo arrocheadas, o que significa falta de oxigenação, ou seja, ela estava em parada respiratória. Iniciamos os procedimentos primeiros socorros, ela evoluiu para uma parada cardiorrespiratória, ou seja, o coração também falhou, parou. E a gente fez todos os procedimentos iniciais e transportamos essa vítima até o pronto-socorro do hospital para atendimento pela equipe médica. Karine ficou quatro dias internada. Ela esteve entubada na unidade de terapia intensiva, inconsciente e respirando com a ajuda de aparelhos. A morte cerebral foi confirmada no domingo pelo Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Catalão, depois de um segundo protocolo de morte encefálico. Segundo a assessoria de comunicação da Santa Casa, a família de Karine autorizou a doação dos órgãos. A Central Estadual de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos esteve no hospital durante a madrugada para realizar o procedimento de coleta. A previsão é de que os rins sejam transplantados em dois pacientes de Goiânia. Outras duas pessoas de São Paulo receberão o pulmão e o coração. E o fígado será destinado a um paciente de Minas Gerais. Em nota, a Polícia Civil de Catalão disse que instaurou procedimento investigativo para apurar o fato. Declarou que após a notícia do falecimento, fez contato com o médico da vítima e pediu o exame cadavérico junto ao IML, podendo ainda precisar de outros exames complementares. A proprietária do salão onde foi feito o procedimento estético foi ouvida na manhã desta segunda-feira, na primeira delegacia de Polícia Civil de Catalão, onde a investigação prosseguirá visando esclarecer totalmente o fato.